Mike, falaram pra gente que tem alguma coisa estranha na sua plantação, moço, eu tenho que... PELA MADRUGADA! Que bicho vai sair na minha abração, só porque ele é... Mike, 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 é o corpo gigante, Mike, 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 calma, moço, moço, eu não é capaz com ele, Mike! Só porque, porque eu penso que é gigante, pode entrar na minha abração, ele... Sai daqui! Mike, ele vai... Meu... Meu Deus do céu, eu falei pra não chegar perto dele, Mike, spawnou um monte de outro Creeper, meu Deus do céu. He's running in all blood The answers are lying here, okay? Fala, galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Moço Pé, tá bom, Pé? Todo mundo, tá tudo, mas o Moço, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um mod muito legal, que recentemente foi totalmente refeito, atualizado, que é o elemental Creepers, Mike, que adiciona vários e vários tipos de Creeper totalmente diferentes, cada Creeper com um elemento diferente, Creepers com... Com poder diferente, né? Com poder diferente, a gente mostrou no comecinho do episódio, o Creeper gigante, galera, que explode e cria outros Creepers na explosão, e ele adiciona, mas se não me engano, mais de 10 tipos de Creepers diferentes, e a gente vai mostrar então nesse mod. Todos os Creepers e suas explosões, suas características e suas skins diferentes, né, Moço? Sim, galera, vamos mostrar tudo aqui pra vocês entenderem como funciona o mod. Exatamente, uma coisa que a gente quer falar antes do vídeo começar é que o download do mod está na descrição do vídeo, assim também com uma playlist de todos os mods showcase que a gente já mostrou até aqui, lembrando também que hoje teremos vídeo meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, e amanhã teremos episódio novo de Fuga Impossível e de Shumelabs, tudo concluir como planejado, porque a equipe da Ravels Network, Mike, e do Tomahawk, que construiu o mapa, que tá construindo, falou pra gente que hoje, sexta-feira, quando vocês estão vendo esses vídeos, às 3 da tarde, eles vão entregar o mapa pra gente e falar assim, ó, tó, tá pronto, pão gravar. Pão gravar o mapa aí, ó, pão pegar o mapa, ó. Pão pegar o mapa aí, ó. E, bom, enfim, daí vai voltar com Shumelabs e Fuga Impossível, que são sérias que vocês vão gostar bastante, mas então vamos voltar pro mod, a gente só deu esses avisos porque muita gente pergunta e tem curiosidade, mas, moço, vamos mostrar então qual é o primeiro Creeper que você quer mostrar da nossa lista aqui, se a gente procurar por Creeper... Vamos fazer esse, ó, você mostra um, mostra outro. Boa, vamos mostrar então o Creeper normal, eu sei que todo mundo conhece o Creeper normal, mas não custa nada, é, você, enfim, você olhar um Creeper desse, mas esse aqui é o Creeper normal, né, Mike, mostra... Eita, pera, vamos tirar chuva aqui, porque... Vamos tirar chuva, hein, rapaz, escureceu aqui, hein, tem um sinal do Creeper normal, hein. Tem um sinal do Creeper normal, mas, ó, enfim, só mostra a explosão, o Creeper normal explode assim, galera, só pra vocês terem aí como padrão de como que é o Creeper normal. Agora vamos mostrar os Creepers diferentes, né, moço, começa aí, vamos fazer o seguinte, digitando por hora de Creeper, pegando o primeiro ali, o Fire Creeper, o Water Creeper, a gente vai mostrando todos pra vocês. Eu vou mostrar o Fire Creeper pra arrebentar essa casa aqui, ó. O Fire Creeper, pro momento que ele pegar fogo e explodir, ele vai explodir fogo em volta, galera, olha que legal, ó. Nossa, rapaz, poderoso, hein. Ele não tem uma explosão, né, moço, ele não causa dano, mas você viu que ele solta fogo em tudo e randra randra, hein, galera. Se tiver uma casa de madeira, esse Creeper parecia, galera, já era, hein. Já era. Outro que a gente pode mostrar, galera, é o Creeper, que é o oposto do Fire Creeper. Ele é o Water Creeper, Mike, explode ele aqui, ó, moço, explode ele aqui com o seu fundinho de vídeo. Você acha que vai explodir aqui em cima da casa, não, pra curar essa explosão? Ah, vamos ver aí, vamos fazer assim, eu acho que aqui vai curar, pode ter certeza, confia em mim. O Creeper de água, galera, obviamente, explode água na hora que você aciona ele, galera, olha que da hora. Rapaz, da hora mesmo, hein. Da hora, e ele aí praticamente não tirou totalmente. O mar, foi uma água ou não? Foi um mar aqui, olha aí, o tanto de água. Né, ele cria bastante água, galera, ou seja, o Fire Creeper explode fogo e o Water Creeper explode água. Eu sei que até aí são coisas não comuns, até vocês devem conhecer. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nos Creepers novos e aí sim a coisa fica legal, moço. Vamos lá, então. É gilipoca-pia, então bora. É gilipoca-pia. A gente agora também tem o Electric Creeper. Deixa eu pegar o flint e encheu pra eu poder acionar também, caso eu precise. Deixa eu botar aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui também. Aí, ó, boa. Ó, o Electric Creeper, Mike, esse aqui é o próximo da lista, aciona ele. Ele vai cair. Vai cair um raio, hein. Vai cair um raio, ó. Obviamente, é o que dá o maior dano, né. O fogo é, tipo, é só um fator do raio, né. Outro Creeper da hora, Mike, que a gente também tem é o Cookie Creeper. Esse que é o mais legal de todos, sabe por quê, moço? Ah, esse aí também, eu coloquei ele aí. Coloquei ele aqui. E galera, esse aqui é o Creeper mais legal, porque quando ele explode, ele dropa cookies pra você poder comer. É engraçado, hein, mas, moço, o mais legal que eu acho é esse aqui, ó. Qual? Eu quero que você acione ele. Eita, o Creeper é divertido. Acione ele, acione ele. Você vai falar o nome dele ou é segredo? Não, pode acionar primeiro, só pra você ver, só pra você ver. Caraca! Ele botou a cabeça de puta cabeça. Qual que é o nome dele? Esse é o Reverse Creeper, que ele meio que reverte as coisas, moço. Legal, né? Nossa, que da hora. Aí, galera, já começamos aí a mostrar, então, os Creepers diferentes pra vocês. Muito legal esse Creeper reverso. Eu não sabia que ele fazia isso. Vamos ver, então. Você mostrou o Cookie, eu vou mostrar que é o Dark Creeper. O que será que o Dark Creeper deve fazer? Vamos fazer isso aqui, me perde uma construção, galera, porque não tem... Você não tem graça explodir um Creeper, você não perde uma construção. Tem graça, não. Ó, vamos ver nessa casa aqui da Carla e do Gutin. Só quem... Só os fortes vão entender isso aqui, hein, galera? Da casa da Carla e do Gutin. Vou entender mesmo, hein? Só quem sabe aqui vai entender por que chama essa aqui a casa da Carla e do Gutin. Enfim, quem vê, Herobrine, aí, vamos falar assim, sabe por quê. Mas, enfim, spawnando o Dark Creeper aqui, vamos acionar ele. Olha que da hora, Mike. Ele é tudo macabro e tal. Isso da hora mesmo. Vou acionar ele aqui, ó. Acionei ele. Nossa! Olha, Mike. Você entendeu o que ele faz, então? Ele apaga as luzes tudo, né, moço? Exatamente. Tudo tipo de luz. Tudo que emite luz ele destruiu. Ele destruiu o Glowstone e Tosh, mas provavelmente se ele tivesse algum outro bloco que emite luz, ele também deveria ter destruído, tipo, aquela Glowstone diferente. Mas esse aí, moço, é qual esse Creeper aí? Esse aqui é o Light Creeper, moço. Ele faz exatamente o oposto, ó. Coloca luz. Olha, ele coloca luz. Ele explode Glowstone. Que da hora, galera. Esses elementos da Creeper são muito legais. Vamos mostrar, então, mais um aqui da lista. Pra gente não ir se perdendo. Deixa eu ver. O Mike mostrou o Dark Light. Eita, o que que aconteceu aqui? O que que você fez? Invertir tudo, hein? É bonito esse negócio, hein? Você tá gostando de invertir esse negócio aqui? Não, fala que ele é legal. Inverter. Olha. É bonito inverter mesmo, hein? E, Mike, esse aqui é o Earth Creeper, é bem óbvio. Ele é um Creeper de terra. Vocês podem ver que ele até tem uma graminha aqui em cima. E quando você acionar, ele vai criar um monte de terra em volta. Puf. Meu Deus. Ele explode terra em volta. É da hora. E é da hora. Ele explode muito, tem muita terra, hein? Vamos embora essa casa, moço. Essa casa tá muito destruída. Eu quero destruir outra casa. Vamos embora essa aqui. Também essa casa aqui. Eu quero destruir essas casas tudo. Deixa eu ver um lugar que a gente destrói aqui. Essa aqui dá fete. Essa casa aqui tem uma churrasqueira bonita aqui, hein? Para o final de semana, hein? Ó, vai. Qual que você vai botar? Vou colocar esse aqui que eu nem sei o que ele faz. O hidrogênio Creeper. Isso é o que ele faz. Não sei. Ele tem uma... Eita. Passa mal! Meu Deus! Que que é isso, galera? O hidrogênio... O Creeper de hidrogênio, ele é forte pra caramba. E dá poção de... Negócio de Wither ainda. Não sei. Você não morreu nessa explosão aqui, galera. Você tá com sorte, hein? Rapaz. Ou será que ele criou isso? Eu acho que provavelmente já existia, hein? Mas esse aí foi o... O Mag... Ó, esse aí foi o Dark Creeper, né? O Reverse, não. Qual que foi o Creeper? Esse aí foi o Hidrogênio Creeper. O Creeper de hidrogênio, né? Realmente. Eu vou mostrar agora outro, galera. Chamado Magma Creeper. Nossa, tá chegando a travar o FPS aqui, galera. Quando a gente ronda aqui. Ó, Mike. Vou colocar aqui, então, Mike. O Magma Creeper, ó, moço. Provavelmente, quando ele explodir, ele vai soltar lava. Viu? Olha, você é esperto, hein? Ele faz parecido com o Fire, né? Ele espalhar, né? Tá meio zoado, mesmo. Vou botar o Firework Creeper. Eu sei o que ele é aqui. Ó, tá aquela bonitinha, ó. Nossa, é toda colorida, hein? O que que ele faz? Ele sobe e desce uma vez. Não é esse não. Eu confundi, hein? Tem um que também é parecido com esse, hein? Caraca, que da hora. O Firework Creeper. Bota de novo aí. Ele vira um fogo de artifício. Só dá um foguetinho. Vamos colocar um monte aqui, ó. Coloca um monte e acionei. Ó, galera. Ele vira um fogo de artifício, ó. De cabeça de Creeper. Ele explode, da hora. Eu acho... E a grande maioria deles é totalmente estético, né? Vamos ver aqui, ó. Tem um Ice Creeper que provavelmente vai fazer igual o Magma. Igual o Água. Vai spawnar gelo. Nossa, mas o gelo dele é diferente, hein? Caraca, que é muito gelo, hein? É diferente por causa do negócio, hein? É bonito. Ah, moço. O que sobe e explode é esse aqui, ó. O Spring Creeper. Olha que da hora. Ele é vozinha, né? O que que ele faz? Aciona ele. Isso aqui, ó. Olha, ele saiu voando. Caraca, que da hora. Ele sai voando, cai no chão e explode. Esse Creeper é um Creeper legal, galera. Esse é da hora, hein? O Runc, o Mike, ele tá indo pra uma ordem aqui diferente da minha, né? Mas enfim, a gente também tem um Friendly Creeper. O Friendly Creeper, se eu não me engano, se você der pólvora pra ele, galera. Deixa eu botar aqui, Gunpowder. Ele vai virar seu amiguinho e vai atacar outros Creepers, ó. Se eu der pólvora aqui, ele vira meu amiguinho, ó. E, ó, ele tá me seguindo agora. Se eu vim pra cá, ó. Ele vai atacar, quer ver, ó. Vim pra cá. Olha, ó, ele tá seguindo. O coração, vai cair, caiu. Ele vai cair e tudo mais. E daí ele explode também. Um que não tem como acionar ele pra explodir. Mas enfim, ele é um amiguinho meu que vai ficar me seguindo aí pra essa jornada. O quê? Queria ver se o Creeper explodir, hein? Salvando-se, hein? Tá game mode zero aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver game mode zero aqui pra galera. Vamos ver se ele vai me conseguir salvar, vai. Eita! Creeper caiu numa lenha aqui? Ai, meu Deus, surgiu aqui! Salvou ele, trem! Salvou nem um pouco, né? Salvou não, hein? Galera, cê viu? Ele correu até, hein? O Jaiminto correu, hein? Jaiminto aí. Tem que matar ele, hein? Porque ele correu. Não, deixa ele aí, deixa ele aí. Ele tá feliz aí, ele tá feliz, Mike. A gente também tem o Creeper, galera, de ilusão. Esse aqui é um Creeper meio curioso, tá vendo que ele é mó confuso e tudo mais? Quando a gente aciona ele, olha o que ele faz, Mike. Boom! O que ele fez? Então, se eu não me engano, por ser um Creeper de ilusão, se você for ficar no game mode zero, ele vai ficar, tipo... Eu não sei muito bem como explicar, mas ó, ele fica criando vários e vários outros Creepers, tá vendo? Nossa, que da hora! E daí você não sabe qual que é o certo, entendeu? Eu vou botar mais uma vez aqui pra você ver, ó. Spawnei mais uma vez, ó. Ele cria vários e vários Creepers, mas você não sabe qual que é o real. E o real deve ser um desses aqui. E é aquele ali do meio. Mas a gente matou, né? Nossa, que da hora, hein? Da hora, né? Ele cria vários e vários outros Creepers que são iguais a eles, daí você meio que se confunde e não sabe qual é o real. Qual o outro que você pode mostrar, moço? Eu vou colocar o Solar Creeper. Vamos nesse prédio aqui, bonito, ó. Esse aqui, ó. Colocar uns dois logo pra arrebentar. Tá vendo esse aqui que tem, tipo, um negócio dentro do seu craft na cabeça? Verdade, tem um Mike Pai da Solar na cabeça. O que que ele sabe que faz? Ó. Então, galera, vocês viram que o Solar Creeper explodiu e destruiu bastante coisa. Porém, de noite, como tá agora, Mike, se você botar ele aí no mapa, botar spawn nele, eu vou botar no Game Mode Zero. Ele não vai explodir, moço, porque de noite ele não funciona, tá vendo? Ó. Ele vira seu amiguinho? Ele vira meu amigo. Obviamente, se eu bater nele, provavelmente ele vai acionar. E caramba! Meu Deus! Foi você que sonou, não foi? Sonei, sonei, sonei. Ah, acionou com a Gunpowder. Mas então, de noite ele não funciona e de dia ele funciona. Até porque ele é um Creeper solar. Ele tem até um capacete solar pra mostrar que, tipo, ele pega energia do sol e tudo mais. Mas, moço, prosseguindo aqui com a nossa mostrar Creepers que eu tô gostando. Tô curioso pra ver quais são os outros Creepers. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente tem o Creeper psíquico. Posso mostrar ele psíquico aqui? Vamos mostrar o psíquico. O Creeper psíquico, eu não sei muito bem o que ele deve fazer, mas, galera, vamos ver o que ele faz aqui. Quando ele explode, ele some. Ué, deixa eu ficar no Game Mode Zero, velho, testa aí. Você tá no Game Mode Zero? Tô. Tá bom, deixa eu voltar aqui. Vamos ver o Creeper psíquico aqui. E bate nele, moço. Eita. Ele simplesmente some. Interessante. Meio confuso, meio confuso. Mas, mostra então o seu próximo, moço. Moço, meu próximo Game Mode Zero, mesmo, que eu vou mostrar que eu sou doido, mesmo. Vem cá, me segue. Moço, tá maluco, mesmo. É o Creeper fish. Esse aqui, ó, aqui é tipo um Creeper peixe, galera. Ele nada? Caraca! Meu Deus do céu! Ele nada, mesmo. Matou, nem, rapaz. Matou-se com tudo, hein, galera. A gente viu o que é o Creeper fish que o Mike pegou aqui, aqui, ó. O Creeper fish. Ele anda debaixo da terra, sabe o que ele anda? Ele tem umas gálrias. Ele anda, ele anda. Ele anda, mas debaixo da água. Ele explode mais forte na água. Ah, ele explode mais forte na água, ele explode mais forte. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ele explodiu. E deixa eu botar mais um aqui. Explodir aqui, vamos ver se ele explode mais. Verdade, hein. Ele explode, pelo jeito, ele explode com maior força na água. Bem legal, hein, moço. Da hora, hein. Cadê o senhor? Legal mesmo, hein. Tô chegando aí, tô chegando aí. Vou mostrar outro pra você. Ok, enquanto você chega, eu vou mostrar aqui o Spider Creeper, que é o Creeper aranha. O que será que ele faz? Caraca, que bizarro que ele é. Ele tem várias e várias patas, galera. Olha que louco. Tá vendo isso aqui, moço? Caraca, é doido mesmo, hein. Tô vendo, hein. E se a gente mencionar, o que ele faz? Ele explode teia? Ó, caraca, acertei, hein. Ele deixa a gente com veneno. Nossa, isso aqui é forte, hein. Explode teia pra caramba. Ele é uma área gigantesca, hein, galera. Isso aqui, ele tava ali onde o Mike tá e explodiu o teia até aqui. Caramba, o Creeper é poderoso, hein, Mike. Poderoso esse Creeper, hein. Esse aqui é poderoso mesmo. Esse aqui é o mais poderoso, hein. E quando ele explode, ele deve provavelmente jogar você pra cima se você estiver no Game Mode Zero. Vamos fazer um teste. Vamos botar aqui. Botar ele aqui. Ai, meu, Sandra. Não, não modificou nada. Ué, que bizarro. Só dá um ventinho. Ele meio que empurra você pra trás, né. Ele meio que empurra você um pouquinho pra trás. Knockback. Dá um knockback, vamos dizer assim, pra você, né. É legal. E esse aqui, moço? Mojo, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Creeper do que? Esse aqui é o Creeper do bolo? É o Cake. O Quick Creeper. Passou nele aí. Ele vai explodir um monte de bolo, pelo jeito, né. Não, explodiu um só, né. Não, explode mais, explode mais. Explode mais. Aqui ele tá na região não planificada. Ah, verdade. Explode outro aqui, ó. Explode no chão, provavelmente ele vai explodir mais, né. Deixa eu ver aqui. Porque explode aqui, ó. Outro aqui, ó. Vamos ver, então. Vamos explodir o Quick Creeper aqui pra virar nada. Tocha? Não, é porque eu acho que tá bom. Tem Slaven, né. Tem Slaven. Tem Slaven, caramba. O Creeper não funciona muito bem programado, não, hein. Aqui nessa areia aqui ele funciona, ó. Vamos ver, então. Aí. Aí. Aí, ó. Ó, ele spawnou muito de bolo, que é legal pra você poder comer. Mas agora, vamos pegar agora os Creepers mais modificados agora. Tem o Ender, como que é? Ender, spawn Ender Creeper. Que ele, obviamente, ele explode e dá dano. Por enquanto você vai pegar ele no Game Mode Zero, galera. Ele fica dando TP. Aí, ó. Que nem o Mike. Eu acho que o Mike tá no Game Mode Zero. Que chato, hein. Eu tô no Game Mode Zero. Não, tô não. Ele dá TP aleatório, que nem o Coisa também. Será que ele molha? Coloca ele na água aqui, ó. Vamos ver se ele leva dano, se ele fica na água. Porque o Enderman leva dano na água. E quando eu coloco na água, ele é o Toma de Gain da TP. Mike, realmente, ele leva dano pelo Geist. Então, porque normalmente o Enderman faz isso. Vamos ver. A gente também tem o Hidrogeno que já mostrou. A gente tem o Stone Creeper, que é o Creeper de Pedra. Provavelmente, quando a gente acionar ele, ele vai explodir. Ele vai explodir um monte de pedra. Caraca, na verdade, ele removeu a pedra, hein, galera. Ele removeu a pedra, mano. Olha que legal. Esse aqui é legal, hein. Esse aqui é um Creeper legal, hein. Ele remove a pedra em volta. E a textura dele é bem bonitinha. Parece meio que, tipo, uma textura de uma pedra no Creeper. Uma pedra no lugar, hein. É bom fazer isso em um prédio, pra gente poder ver melhor como a destruição dele é grande. Vamos aqui, prédio, ó. Esse prédio aqui. Esse prédio aqui é bom, ó. Olha, caraca! Abriu, hein, mãe? Que isso aqui? Abriu mesmo, hein? Nossa, galera. Eu não sabia que era tudo assim, não, hein. Que forte. E o cara deixou em força. Mas, moço, eu quero spawnar o mais legal de todos. Qual que é o mais legal de todos? Lá no prédio da ProCorp. Ok. É um dos últimos, né, moço? Porque a gente já mostrou praticamente todos os Creepers diferentes que a adiciona aqui, que alguns deles são novos. E o moço, o mais legal, como vocês viram nesse vídeo, é esse aqui, ó. Ah, é o Creeper gigante, galera. O Big Bad Creep. Realmente, quando você explode ele, galera, ele, além de causar uma grande explosão, ele vai spawnar outros Creepers do mod, né, moço? Você quer dar um exemplo, hein? Ah, não. Vou sonar ele, vou sonar ele. Vou sonar ele, não? Meu Deus. Sonou. Ai, sonou, boa. Nossa! Nossa, ele explodiu aqui, galera, mas ele não deu o spawn de nenhum outro bicho, mas eu acho que ele deve estar meio bugado, talvez a localização. Mas, você não vai inverter isso aqui, hein? Filha da mãe, você inverteu sua água, ufa, ainda bem. Sei, galera, é legal inverter esse negócio, hein? Vocês não acham, não, hein? É legal, é da hora. E, além disso, mas que a gente tem o último, que é o Furnace Creeper, que é um Creeper meio curioso, meio tipo, tipo, meio tipo, um ato, sabe? Tipo, meio... Eu acho que esse Creeper é a morte certa, hein? Não tem como escapar dele, não, hein? Que ele, quando ele explode, ele cria uma... Ele te bota dentro de uma Furnace, galera. Tá vendo isso aqui, ó? Ele me botou dentro de uma Furnace. Nossa, que ideia. Imagina o cara que era nos Creepers, assim. Nossa, vamos colocar um Creeper que bota você dentro de uma Furnace. É, mãe, que loucura, né? Isso aí faz sentido, não, hein? É, ele te deixa dentro de uma Furnace que, provavelmente, você vai morrer queimado, até porque não tem muito jeito de você subir, de você sair dali, a não ser que você tenha um baldaga, né? Mas, esses são os Creepers elementais, galera. Se você quiser fazer o relógio do mod, está na descrição do vídeo. Lembrando que teremos vídeo de meio-dia, três da tarde e às seis, né, moço? Sim, galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.